Música Vamos entrar no nível 1 num lugar safe pra gente pegar a ward Na real, nosso nível 1 é melhor, vamos entrar aqui, eu tenho pink ainda Todo mundo? Não, não, vocês podem ficar bot, vocês tem EZ, vocês podem ficar checando lá, tá ligado? Eu vou, eu quero colocar pink pra vocês uparem dois na frente, acho que vai ser muito bom isso Ó, ó, o que é isso? Aqui eu achei, hein? Olha lá o item de pink Eles vão querer fazer algum tease, velho Te ganha esse nível 1? Eles vão fazer de top, eles vão fazer de top cedo, mano Vão, vão mesmo Ah, a gente cai, a gente pode entrar até nível 1 lá, o que você acha? Hum, entrar nível 1 é boa, a gente expulsa eles Ô, Micão, você quer vir top? Tem ATP no bot? É, eu posso ir aí, mano Se a gente ganhar isso, acabou, velho Não, tem que ver Tu vai invadir, tu vai invadir Vão, vão Tem que ver se eles vão vir Vou pinkar aqui, tá? Vem cá, vem aqui, vem aqui Peguem aí vocês, peguem vocês, peguem vocês, peguem vocês Eles vão vir Meu level é muito ruim Eles vão vir 100% Estão vindo Estão entrando, estão entrando Isso Vem por aqui Calma, espera, espera, espera Eu vou dar a volta nele Eu vou pegar o W, vou pegar o W Tem pink, tem pink, tem pink Não, espera, espera, ah, já viram Não, ó, galho aqui, galho aqui, ô, Verto Pega o punch aí e cola Conseguem, conseguem, conseguem Estão aí dentro, estou indo Brata top, brata top, brata top, brata top Não, não, estou bom, estou bom Nice Nice, nice, nice Dá pra ter meu flash, viu Eu vou, eu vou do tempo Eles puxaram ainda, lol Lol, aqui mid também puxou GG Bom jogo, galera Valeu pela participação aí